A nossa família está esperando, a gente tem bastante esperança, estamos rezando bastante, pedindo muito para Deus, pedindo para os amigos ajudar com oração, para que a família do meu primo saia todos desse escubro aí, para deixar a barreira, com vida, sem estar machucado, e a gente vai continuar rezando, porque a gente não tem muito o que falar, porque a gente está aqui desde segunda-feira, quando se vai e vem, passa dia, passa noite, já está quase mais de 35 horas enterrado também, e a gente tem que rezar. É seu primo, né? O nome dele e um pouquinho sobre ele. Estive Araújo Silva, morador do Morro há muitos anos, muito conhecido, amado e querido por muita gente, o Morro, o Criança sempre está alegrando todo mundo, fazendo palhaçada, brincando, melhor tomar a cerveja dele, final de semana, às vezes deve ser a semana com os amigos, e assim, eles tiveram um rapaz alegre, que tem uma família bonita, meus tios estão todos aqui, meus outros primos, meus irmãos dele não puderam estar presentes, porque um esteve aqui no serviço, trabalhando no hospital, o outro teve que dar uma saída, mas agora estão aqui, estão passando dia e noite aqui também, junto com o resto da família. O que é a expectativa é essa? É que todos eles, os cinco que estão dentro de casa, ele e a mulher, e as três crianças saíram? Os cinco, a gente tem que ter fé que saíram os cinco. Teve tantos acidentes por aí, teve tantos mistérios da vida aqui, e sobreviveram, porque não pode acontecer com a gente.